Eu saí, pô. Eu disse que eu ia... Eu não disse que eu ia ficar lá atrás, mano. Ficanagem. Foi zero, pô. Foi zero. Eu saí, pô. Mas vocês, tudo eu tô... Tudo eu tô errado pra vocês. Vocês são uns tóxicos. Aí, eu morri ainda. Aí, Aquário! Aquário, 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 Aquário! Aquário, passinho pro lado, Aquário! Vai lá! Aquário! Como pode? Não, pera! Não, pera!